Ontem, nós mostramos aqui no Fenômeno Fica Alerta o apelo da dona Ana Lúcia pra comprar uma cama hospitalar pra sua netinha, Dayara Mota Cavalcante, de 7 aninhos. Vocês lembram disso? Que ela tem microcefalia? Lembram do caso? Nós mostramos aqui a boa notícia. É que ontem mesmo, depois da nossa reportagem aqui no Fenômeno Fica Alerta, dona Lúcia conseguiu o valor que precisava pra comprar a cama. Ela gravou um vídeo contando essa novidade pra gente. Vamos ouvir. Dona Ana Lúcia. Oi, gente. Estou aqui para agradecer à TV Pajussara e a cada um de vocês que se sensibilizou com a história da Dayara e contribuíram pra que hoje, logo cedo, eu saísse. Comprei a cama, comprei o colchão, paguei o frete e comprei esses itens aqui que eles vão ficar debaixo da perna da Dayara, isso aqui na cabeça. Por quê? A Dayara, ela não tem a cabeça do filme, então ela não consegue ficar reta na cama. Então, por isso, necessitem estar aqui debaixo das pernas dela pra que ela venha ficar na cama. Exatamente. Então, assim, muito obrigado aí a cada um de vocês por um real, por cinquenta, cem, não importa. O gesto de vocês foi muito bonito. Então, assim, eu agradeço ao Alagoas por ter pessoas tão sensíveis, tão caridosas. Então, assim, foi maravilhoso fazer essa reportagem e poder mostrar pra Maceió que a gente tem gente da gente. Então, muito obrigada a cada um de vocês. A gente agradece. E tá aqui a nota, né? A gente vai mostrar, vai mostrar tudo. Depois eu vou fazer um vídeo com a cama e ainda vai chegar hoje à tarde, tá certo? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a vocês. E aí, mãe? Sem palavras. Obrigado a vocês. É assim que a gente quer ter essa grande audiência. Pra ter anjos bons do outro lado que ajudem uns aos outros. Obrigado pela audiência. Dona Ana Lúcia, senhora guerreira. Dayara, um beijo pra você. Que bom. Ela agora vai ter todo o conforto que merece.